Reflexão do Salmo, com Alceu José Facu Paz e bem a todos os ouvintes que estão em sintonia conosco neste dia, na meditação do Salmo 1. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, e sejamos livres e amados como filhos de Deus. Que nós possamos viver com dignidade e amor esse momento especial de nossa vida. Não sejamos como os maus e os perversos, como diz o Salmo, que seremos queimados como folhas e palhas secas. Que sejamos luz, que sejamos o fermento na massa que faz crescer a graça e a misericórdia de Deus dentro do mundo. Olhamos com carinho. Nesse momento, precisamos ter a paciência e a luz de Deus para o discernimento, para sentirmos e aprendermos a respeitar as vontades de Deus, que pode acontecer em todo momento, em cada gesto e em cada ato de sua criação. Ficamos atentos ao amor de Deus e prosseguimos nossa caminhada com dignidade e respeito. Pensemos nisso enquanto eu lhes digo, até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Salmo com Alceu José Facu Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti